Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabem quando nós vamos parar, nunca, nunca na sua porca-vida. E o Fernando Henrique é um sujeito que tem uma atuação consistente de quarenta e tantos anos a favor do socialismo fabiano. Esse socialismo fabiano é o chamado socialismo não revolucionário. Não é revolucionário, não sei, violento, mas é revolucionário também no sentido em que eu uso a palavra revolucionário. É um sujeito que tem uma folha corrida de serviços prestados a esse movimento com uma coerência notável ao longo de quarenta ou cinquenta anos. Aparece então aos olhos de uma outra ala da esquerda como se fosse um traidor procapitalista. E você sabe que toda a discussão brasileira é esta, é assim, é PT vs PSDB. Então, quer dizer, é uma discussão interna de uma facção do movimento globalista. Então é claro que nessa escala, assim como na escala de pensamento dos liberais, não dá pra você compreender o que se passa. Ou seja, seria ridículo, mas absolutamente ridículo, você tentar imaginar que esse movimento de globalização tem por finalidade fazer os camaradas ganharem mais dinheiro. É uma coisa inteiramente absurda. Quer dizer, os indivíduos que controlam o fluxo internacional de dinheiro não tem por que ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro não faz sentido. O sujeito que controla o dinheiro, ele controla o valor do dinheiro. Então o que quer dizer ganhar mais dinheiro? Por exemplo, se você ganha um salário de, sei lá, dois mil reais, quer passar a ganhar quatro, então isso faz sentido pra você. Mas fora o controlador do dinheiro que pode fazer dois valer quatro, ou quatro valer quarenta, isso aí não faz a menor diferença. Quer dizer, vamos dizer, todas as explicações econômicas para o globalismo são absolutamente fúteis. Então, é claro que não se trata disso, as pessoas não vão tentar dirigir o fluxo inteiro da história humana só pra elas ganharem mais dinheiro. Vamos dizer, isso é uma visão de um provincianismo e de uma mesquinharia mental a toda prova. O fato é que entre os próceres globalistas você vai encontrar algumas das pessoas mais idealistas e devotadas e altruístas do mundo. Não estão, jamais pensaram em como eles vão ganhar mais dinheiro. Então é claro que o problema não é este. Agora, o que é um problema? O poder é... Agora, o que é poder? Poder significa a capacidade que você tem de fazer os outros fazerem o que você quer. O poder é exercido sobre os outros e é uma vontade que se sobrepõe à outra vontade. Ora, nós só podemos compreender o fenômeno do poder, quer dizer, qualquer análise, vamos dizer, por mais elementar do fenômeno do poder, ela tem de partir de uma premissa que é absolutamente ignorada por toda a brilhante ciência social contemporânea, que é o fenômeno, vamos dizer, da diferença de poder entre seres humanos. A diferença de poder entre um membro da espécie e outro membro da espécie é uma das características mais constantes e fundamentais da presença humana no cósmico. Não há nenhuma outra espécie animal, no qual dois membros sejam tão diferentes na sua quantidade e escala de poder quanto isso acontece entre seres humanos. Por exemplo, o fato de se você pegar, digamos, uma tribo de índios, tem lá um cacique, um pajé, que pode a qualquer momento determinar a morte de qualquer dos membros, está certo? Quer dizer, tem poder de vida e morte. Esse fenômeno não existe em nenhuma tribo animal. Se você pegasse um bando de leões, está certo? Ora, o leão mais forte não vai decretar a morte do leão mais fraco, a não ser que seja atacado por ele. Isso nunca acontece. Está certo? Então, esta diferença, por mais longe que você remonte na história, ela se observa. E a diferença chega a ser a diferença entre o tudo e o nada. Quer dizer, um sujeito que tem todo o poder e outro que não tem nenhum, 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 nenhum. Esta não só é uma constante da história humana, como uma outra constante, não estrutural e permanente, mas uma constante, vamos dizer, de desenvolvimento, é o aumento da diferença de poder. Porque uma coisa mais simples é você entender que poder significa diferença de poder. Quer dizer, um poder não é quantitativo, não significa nada. O poder é uma noção quantitativa. Então, digamos, se o poder é a capacidade que um sujeito tem de fazer o outro agir da maneira que ele quer, então tem mais poder aquele que tem uma influência mais profunda sobre o outro, ou seja, é capaz de determinar mais ações dele e que tem essa influência sobre mais pessoas. Então, nesse sentido, o aumento quantitativo do poder, dos poderosos, ao longo do tempo, é um fato óbvio. Quando você vê que no século XX aparecem tipos como Hitler, Mao Tse Tung, ou Stalin, você vai ser que tem a capacidade de, num golpe de caneta, determinar a morte de milhões de pessoas. E aquilo vai ser executado sem discussão e sem oposição. Então, você imagine, por exemplo, a diferença de escala de poder entre o Stalin sentado na sua mesa com a sua caneta e o sujeito que está lá jogado no fundo do gula, sem ter o que comer, sem poder dizer ai, está certo? E sem poder determinar nada do seu destino. Quer dizer, ele não pode, ele não tem poder sobre a sua vida nos próximos cinco minutos. Então, essa diferença como essa sempre existiu, apenas, sempre existiram. Acontece que elas aumentaram em intensidade e extensão ao longo do tempo. E esse aumento, vamos dizer, está muitíssimo bem documentado no livro do Bertrand de Juvenaire, que se chama Du Pouvoir do Poder, História Natural do Seu Crescimento. Esse é um livro, vamos dizer, uma leitura obrigatória não agora, mas mais dia menos dia, você não tem que ler esse livro. Então, dentro desse desenvolvimento, mesmo os empreendimentos que são tentados para diminuir o poder, vamos dizer, dos governos sobre os cidadãos, dos reis sobre os seus súditos, mesmo esses movimentos acabam aumentando o poder. É exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos são fundados com a ideia do poder limitado. Tanto que o poder central, aqui, ele é criado pelos poderes estaduais, você tem vários poderes estaduais que se aglutinam e combinam entre si de criar um poder federal, que só terá os direitos que eles lhe concederem explicitamente. Quer dizer, não existe uma soberania federal sobre os Estados, mas, ao contrário, uma soberania dos Estados sobre o governo federal. Decorridos cento e poucos anos, esse processo já tinha invertido. a partir de menos de cem anos. Quando chega na Guerra Civil Americana, você vai ver um crescimento formidável do poder central. Até a seja, ao ponto que muitos historiadores tinham considerado Lincoln uma espécie de ditador. Ele situou a censura em imprensa, prendeu um bocado de gente sem processo nem nada. O cara que era, depois da guerra, encerrado a guerra, o sujeito que era presidente da confederação, Jefferson Davis, ficou na cadeia um tempão sem processo nem coisa nenhuma. Aliás, ele pedia que o processassem, ele pedia que o acasassem formalmente, para que ele pudesse se defender, e nunca lhe deram esta chance. Então, isto aconteceu numa nação que tinha sido concebida na base da limitação do poder central. Então, mesmo esses movimentos que temporariamente parecem reverter o curso geral das coisas, acabam por fortalecer esta mesma tendência. Dá um cafezinho para mim. Então, esta diferença de poder, que é um elemento estrutural na vida humana, ela não é levada em conta por nenhuma teoria política existente. Eu considero um dos grandes escândalos intelectuais da humanidade, o fato de que praticamente todas as teorias políticas considerem, vamos dizer, a existência, a diferença de poder, uma espécie de anomalia, uma coisa que poderia não acontecer. Mas, ela, ao contrário, é um fator estrutural constante e é uma das condições que definem a própria presença humana no cosmos. Desde o início, você vai ver essa diferenciação de poder. Junto com a diferenciação de poder, existe também, automaticamente, a diferenciação do horizonte de consciência temporal. Quer dizer, o sujeito que manda, ele tem a capacidade de prever os acontecimentos, na escala da sociedade inteira, muito maior do que a dos membros da sociedade, que podem chegar ao ponto de ignorar totalmente qual será o curso das coisas no dia seguinte, ou no mês que vem, ou no ano que vem, ou seja, aquilo que está sendo planejado para eles. Então, este horizonte, o horizonte de consciência do planejador, ele também, ao longo dos tempos, ele vai aumentando. Horizonte de consciência temporal, quer dizer, a capacidade de prever a longo prazo e de agir coerentemente em vista de objetivos de mais longo prazo. Não é isso? Quando nós chegamos ao século XX, entre o século XIX e o século XX, esta ideia do longo prazo aumenta e cresce de uma maneira quase impensável. Quando vem o marxismo, o marxismo já tem ideia de um Estado futuro a ser alcançado e naturalmente ele convoca as pessoas para que trabalhem por aquilo mesmo que ele está dizendo que é inevitável. Ele tem um futuro inevitável e todos têm a obrigação de trabalhar por este futuro. E este futuro se define, então, vamos dizer, pela propriedade pública dos meios de produção e pela abolição do Estado. a abolição do Estado significa o seguinte, como tudo será Estado, o Estado não existirá mais como entidade diferenciada. Quando vocês ouvirem um sujeito comunista ou marxista dizer não, o marxismo não é a favor do fortalecimento do Estado, ele é a favor da abolição do Estado, é uma expressão ambígua. Ele não quer dizer que ninguém vai mandar em você, quer dizer, não há nada fora do Estado, então, o Estado não pode ser reconhecido como entidade independente. quer dizer, o Estado não se perfila como entidade diferenciada em função de outros poderes, como, por exemplo, a igreja, as tradições, as empresas, as famílias, etc, etc. Na sociedade atual ainda há uma série desses poderes intermediários, bem que eles estão recuando cada vez mais. Então, a ideia marxista, a abolição do Estado é a estatização de tudo. Então, mas, isto supõe, evidentemente, no planejador marxista, no estrategista marxista, a capacidade de ele prever as coisas a longo prazo, está certo? E de planejar as ações pessoais e coletivas no sentido de chegar a este, a este objetivo. Mas, a coisa termina aí? Ora, ao mesmo tempo em que há este movimento marxista, existem outros movimentos independentes, anteriores ao marxismo, que buscam também um controle maior do homem, entre aspas, e daqui a pouco vocês vão ver por que eu coloco aspas, sobre, não só sobre a natureza, mas sobre o conjunto das condições que determinam a sua vida. Está certo? Uma grande parte deste desenvolvimento vem de um treco que nós chamamos de ciência. Uma das promessas da ciência moderna desde o seu aparecimento, um Galileu, um Newton, etc, etc, é controlar um ambiente físico. Está certo? Agora, nós só podemos controlar o ambiente físico através da ação humana. ou seja, se nós não controlamos a ação humana, nós não podemos controlar o ambiente físico. Então, o controle, a ideia do controle do ambiente físico através do controle da ação humana é inerente ao espírito da ciência moderna e as promessas que ela pretende realizar. Até onde vão essas promessas? você verá que se existe uma linha marxista que propõe realizar uma sociedade X ou Y amanhã e existe uma outra linha que vem da ciência que propõe realizar tais ou quais alterações no ambiente físico supostamente para favorecer o ser humano e a ser realizada através do controle da própria ação humana é inevitável que essas duas ideias essas duas correntes tenham algum parentesco entre si e que elas de algum modo elas colaborem entre si ou entram em conflito entre si ou seja existe uma ideologia científica existe o marxismo e às vezes um é a favor do outro às vezes é contra ou seja há um parentesco e chega um momento na história por volta digamos dos anos 20 e 30 em que a fusão desses dois elementos da ideologia científica da expectativa científica da utopia científica se vocês quiserem e da utopia socialista se fundem e se unificam perfeitamente isso acontece sobretudo no meio anglo-saxônico com grandes cientistas de orientação marxista como John Burton Haldane e John D. Bernal eram líderes eram ídolos intelectuais do movimento marxista por serem grandes cientistas pessoas com vários prêmios científicos etc e ao mesmo tempo por serem porta-vozes do marxismo então a fusão indissolúvel dessas duas dessas duas correntes de planejamento do futuro aparece por exemplo neste trecho de John D. Bernal na prática da ciência já temos o protótipo para toda ação humana os métodos pelos quais esta tarefa é realizada por imperfeita que seja sua realização são os métodos pelos quais a humanidade mais provavelmente assegurará o seu próprio futuro no seu esforço a ciência é comunismo e outros cientistas também da mesma orientação C.H. Woddington dizia a ciência por si mesma é capaz de fornecer à humanidade um modo de vida que é em primeiro lugar autoconsistente e harmonioso e em segundo lugar livre para o exercício daquela razão objetiva da qual depende o nosso progresso material até onde posso entender a atitude científica da mente é a única que no presente é adequada a esses dois objetivos então a atitude científica deve estender-se a todos os domínios da ação humana tá certo e ela é a única maneira de você articular as ações humanas de modo a obter um modo de vida que seja autoconsistente harmonioso e racional o parentesco da atitude científica com a marxista não para aí vocês verão que ao longo do século 20 e com algumas algumas de alguns recuos temporários prevalece a ideia de que é a ciência que deve arbitrar todas as grandes questões públicas ou seja a mentalidade científica é a base da respeitabilidade intelectual uma coisa que se torna respeitável na medida em que tem consistência científica tá certo portanto admite-se que possa haver outras atitudes baseadas digamos na religião na estética nas preferências pessoais nas tradições etc porém quando se entra em choque com a ciência é a ciência que tem que prevalecer evidentemente porque ela tem o controle racional do processo cognitivo e portanto o controle racional das ações humanas só faz com os outros controles são aspas irracionais ao mesmo tempo que há esta tendência de a ciência entre aspas interferir cada vez mais nas situações nos debates públicos e ser o grande árbitro portanto a grande provedora dos valores culturais morais religiosos etc existe uma outra tendência dentro da própria ciência que é a de especializar-se a um ponto em que os problemas internos de uma ciência já não são transmissíveis na linguagem geral essas duas tendências são fatos bastante observados e bastante reconhecidos não é isso ele pode perguntar para qualquer físico ele dirá ah mas esses conceitos fundamentais físicos não são traduzíveis em termos gerais eles só podem ser expressos matematicamente e não há um ponte entre eles e os conceitos gerais que nós usamos nas discussões culturais da humanidade eu digo ah mas espera um pouquinho se a ciência é o fator que deve presidir organizar todas as questões culturais e as finalidades da vida e a seleção dos valores e por outro lado esta ciência é incomunicável nos termos desses mesmos valores gerais então isso significa o seguinte que a autoridade que a ciência exerce sobre essas questões gerais não é de ordem racional se você tem uma elite científica que está deposta de um conhecimento que é incomunicável e ao mesmo tempo esse conhecimento incomunicável é o que deve arbitrar todas as questões de ordem geral sem poder se expressar nos termos do debate geral então significa o seguinte a ciência há de legislar nesses debaixerais por meio de sentenças que são incompreensíveis ao restante da humanidade então não é de espantar então vamos dizer que vamos dizer a elite globalista a elite dos grandes banqueiros internacionais se aproximem e busquem uma espécie de simbiose com a classe científica porque a classe científica tem os meios científicos de realizar o controle global e esses meios mais ainda seriam não só incompreensíveis ao cidadão comum mas impossíveis de expressar na linguagem geral mas ao mesmo tempo que eles dizem que é impossível de expressar na linguagem geral eles estão continuamente escrevendo livros e livros que traduzem essas ideias científicas nos termos gerais então você vê todos esses livros tipo o Richard Dawkins Stephen Jay Gold Stephen Hawking o que eles estão fazendo? eles estão traduzindo em termos da linguagem geral da cultura da cultura superior evidentemente aquelas mesmas ideias e conceitos que seriam teoricamente intraduzíveis então a tentativa de legislar em nome do incomunicável e de ao mesmo tempo discutir o tempo todo em nome do incomunicável como se ele fosse comunicável é outra constante do século XX e ao mesmo tempo este incomunicável como ele depende de verbas estatais e de fundações privadas etc ele trabalha de maneira estreitamente ligada a elite financeira internacional então você verá que aquilo que pesa sobre o cidadão comum não é brincadeira por um lado você tem todo o dinheiro do mundo e por outro lado você tem toda a ciência do mundo então porém você ainda tem os grandes movimentos ideológicos o movimento revolucionário como o marxismo e quando funde esses três o que é que chega quer dizer aonde vão parar as ambições dessas pessoas eu vou dizer para você onde vai parar as ambições pegar aqui o outro trecho aqui tem dois discípulos do John D. Bernal que se chamam John D. Barrow e Frank Tipler eles dizem que toda a evolução do universo está indo para chegar a um ponto ômega como Terre de Chardin quer dizer ainda temos uma terceira linha que é esse modernismo católico no instante que o ponto ômega for atingido a vida terá conquistado o controle sobre toda a matéria e todas as forças não apenas num universo singular mas em todos os universos cuja existência seja logicamente possível a vida terá se expandido em todas as regiões espaciais de todos os universos que podem logicamente existir a vida está entendendo o ser humano o próprio Bernal ele diz o seguinte uma vez aclimatado a vida no espaço é improvável que o homem pare até que ele tenha alcançado e colonizado a maior parte do universo sideral isso é as estrelas e mesmo é improvável que isso seja o fim o homem em última nage não estará contente de ser um parasita das estrelas mas vai invadi-las e organizá-las para seus próprios propósitos as estrelas não se deve permitir que as estrelas continuem vivendo a sua maneira antiga mas elas têm de ser transformadas em eficientes engenhos produtores de energia pela organização inteligente a vida do universo poderia provavelmente ser prolongada por muitos milhões e milhões de vezes aquilo que ela seria sem organização ver aqui nós temos um problema o rapaz está querendo enfrentar a segunda lei da termodinâmica diz que onde quer que haja um esquema produtor de energia a produção decresce ela declina então isso se chama entropia quer dizer energia declinante porque as diferenças vão ser equalizadas então energia declina então isso significa o seguinte pela segunda lei da termodinâmica o universo tem que acabar isso seria realmente lamentável mas através da ação organizada nós podemos transformar todas as estrelas em fontes de energia e utilizando isso de maneira racional fazer com que o universo viva milhões e milhões e milhões mais de vezes do que ele viveria pela segunda lei da termodinâmica isso não é um escritor de ficção científica ele não escreve isso como ficção científica e existem milhares de cientistas que pensam como esse aqui outro Freeman Dyson também um discípulo do Bernal supondo-se que nós descobramos que o universo seja naturalmente fechado e condenado ao colapso é concebível que por intervenção inteligente convertendo a matéria em radiação e fazendo a energia fluir de maneira propositada em escala cósmica possamos quebrar o universo fechado e mudar a topologia do espaço tempo é a verdade que ele faz isso com interrogação outro o próprio Barrow e Tipper de novo se a vida inteligente estivesse já em operação em escala cósmica antes que os buracos negros se aproximassem do seu estado explosivo esses seres poderiam intervir para impedir os buracos negros de explodir ou seja em última instância a vida quer dizer a vida humana existe com a finalidade de impedir que o universo se destrua então nós estamos aqui para dominar a circulação total de energia no cosmos e reverter a entropia e fazer com que o universo continue existindo indefinidamente continua aqui Paul Davis nós somos convocados a examinar como a vida inteligente pode ser apto a guiar o desenvolvimento físico do universo para nossos próprios propósitos e possamos conseguir obter sucesso em moldar o universo podemos podemos ser aptos capazes de manipular as dimensões do espaço mesmo criando bizarros universos artificiais com propriedades inimagináveis então seremos realmente os senhores do universo mais adiante aqui tem uma coisa aqui daí aqui comenta essa autora Mary Midley uma autora muito interessante esta perspectiva tem naturalmente o seu preço para isso as pessoas precisam transferir a sua consciência desde corpos orgânicos para máquinas e então para matérias cada vez mais sutilizadas como poeira estelar ou talvez luz ou seja o ser humano a inteligência do ser humano será embocada em máquinas e depois em matéria sutil de qualquer maneira como explica Bernal aspas nessa época os corpos já terão sido deixados para trás há muito tempo e ele não coloca isso como vamos dizer uma hipótese de ficção científica mas como o resultado lógico do tipo de humanidade que existe no presente e aí pessoal tranquilo então se inscreva no canal compartilhe comente ajude nosso canal os links estão na descrição do vídeo você pode participar pelo apoio pela vaquinha qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda pode curtir comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo muito obrigado sempre com Deus pátria família e liberdade estamos juntos forte abraço tchau tchau